A vida toda te amarei A minha vida te darei se você me quer sim Da teu amor e teu calor e eu te quero sim Eu te quero, te quero muito, você me quer mas não me quer tanto Eu te quero, te quero muito, você me quer mas não me quer tanto Eu te quero, te quero muito, você me quer mas não me quer tanto Eu te quero, te quero muito, você me quer mas não me quer tanto A vida toda te amarei, eu quero ser feliz A vida toda te amarei se você me quer sim A minha vida te darei se você me quer sim A minha vida te darei se você me quer sim Da teu amor e teu calor e eu te quero sim Da teu amor e teu calor e eu te quero sim E eu te quero, te quero muito Você me quer, mas não me quer tanto E eu te quero, te quero